Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra até no ocidente Assim também há de ser a viunda do filho do homem Pode ser que seja hoje E o clarir a soar Pode ser que seja agora Que ele vem pra nos buscar Sei que a qualquer momento Isso vai acontecer Ai de quem não acreditar Grande dor irá sofrer O que aconteceu? Porque a igreja está vazia Onde está o pastor e as irmãs do ciclo de oração? Onde está a mocidade que toou agora mesmo uma canção? Imediatamente após o arrebatamento Será grão de sofrimento Que esse mundo vai provar Pois há desaparecidos por todos os lados Quem conheceu a palavra nessa hora vai chorar Vai chorar Homens e mulheres desaparecidos A esposa não encontra o marido As crianças ninguém sabe onde estão A igreja foi embora pra senhora O cordeiro já chamou, chegou a hora O clarizou e a mãe vai estar na glória No corão todo de branco a cantar Santo, santo é o filho do Deus Jeová Santo é o Senhor Santo é o Senhor Digno Ele é De todo louvor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Digno Ele é Santo é o Senhor Santo é o Senhor Homens e mulheres desaparecidos A esposa não encontra o marido As crianças ninguém sabe onde estão A igreja foi embora pra senhora O cordeiro já chamou, chegou a hora O clarizou e a noiva está na glória No corão todo de branco a cantar Santo, santo é o filho do Deus Jeová Santo é o Senhor Santo é o Senhor Digno Ele é De todo louvor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Digno Ele é Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Digno Ele é Digno Ele é Santo é o Senhor 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 Digno Ele é Santo Certo Digno Ele é o Senhor Digno Ele é o Senhor Digno Ele é o Senhor Obrigado.